E quando a noite chega ela quer meca e baradinha E quando a noite chega ela quer meca e baradinha E quando a noite chega ela quer meca e baradinha E quando a noite chega ela quer meca e baradinha E quando a noite chega ela quer meca e baradinha E quando a noite chega ela quer meca e baradinha E quando a noite chega ela quer meca e baradinha E quando a noite chega ela quer meca e baradinha E quando a noite chega ela quer meca e baradinha Não dá mole pra ninguém, o time já tá fechado E nós já, mano, chegou, picadilha jogador E o baile inteiro parou, porque nós já tá pesando Fala da noite, a da maneira, anda com as meninas solteiras Quando nós chega, o baile dá salto Gassu, faz um favor, traz logo o uísque pra mesa Me dá o champanhe, que hoje eu vou jogar pro alto Fala da noite, a da maneira, anda com as meninas solteiras Quando nós chega, o baile dá salto Gassu, faz um favor, traz logo o uísque pra mesa Me dá o champanhe, que hoje eu vou jogar pro alto She's nothing like a girl you've ever seen before Nothing you can compare to your neighborhood I'm trying to find the words to describe this girl Without being this responsible E quando a noite chega, nós quer Mac baratinha iPhone, Facebook, Mac, Stelka, os amiguinho no pancadão Dança, zoar, se divertir Só falta se juntar com nós, dá pra poder curtir Nós também tá fechadão, tamo querendo tirar onda De bombeta e de cordão e no somata Nós já pronto pro pancadão Colar pro camarade subir Só falta as meninas certa Pra gente sair Fala da noite, a da maneira, anda com as meninas solteiras Quando nós chega, o baile dá salto Gassu, faz um favor, traz logo o uísque pra mesa Me dá o champanhe, que hoje eu vou jogar pro alto Fala da noite, a da maneira, anda com as meninas solteiras Quando nós chega, o baile dá salto Gassu, faz um favor, traz logo o uísque pra mesa Me dá o champanhe, que hoje eu vou jogar pro alto O Universat, ela vem, de Vitor Hugo também Não dá mole pra ninguém, de geral já tá ligado Que o que nós de Armani chegou, picadilha jogador E o baile todo parou, porque nós já tá pesado Fala da noite, a da maneira, o na casuina solteira Quando nós chega, tomo baile de assalto Gassu, faz um favor, traz mais um uísque pra mesa Me dá o champanhe, que hoje eu vou jogar pro alto Fala da noite, a da maneira, o na casuina solteira Quando nós chega, tomo baile de assalto Gassu, faz um favor, traz mais um uísque pra mesa Me dá o champanhe, que hoje eu vou jogar pro alto Anderson Saga é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?